Olá pessoal, agora vou mostrar-vos quais os livros que eu gostei mais neste ano de 2016. Tal e qual como os livros que eu gostei menos, que aqui estão, eu não vou falar de sinopses para não tratar... Porque há aqui muitos de vocês que já estão marreques de me ouvir falar neles. Eu vou deixar o link por baixo de cada livro na caixa de informações sobre a review do mesmo. Então vamos lá começar. Anita Shreve, testemunho, eu gostei muito porque eu tinha lido um ou dois, ou tentado ler um ou dois há muitos anos, da Anita Shreve a Praia do Deserto e não sei o quê, e não gostei, e lá está. Pensei que era tudo do mesmo género e este foi uma surpresa muito boa. E eu dei-lhe quatro estrelas. The Help, da Catherine Stockett, já falei inúmeras vezes. Amei, 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 amei de coração e dei-lhe cinco estrelas. The Grown Up, da Gillian Flynn, é um conto. Eu já não me lembro se dei quatro ou cinco estrelas. Devo ter dado quatro. Mas é muito bom e eu peço à Gillian Flynn para se despachar, porque eu estou com saudades de ler um livro dela e não um contito. Uma coisa mais... No campo dos YA fico é muito surpreendida, porque lá está, eu e os meus preconceitos livrescos. Pensava que isto era para putos. Adorei estes dois livros. Fala-me de O Dia Perfeito, da Jennifer Niven, e o A Cada Dia, do David Levinson. Estes livros para mim não têm idade. Gostei mesmo muito e dei quatro estrelas aos dois. Outro que eu nunca falei cá no canal, 19 Minutos, da Jodie Picou. Não me recordo também se dei quatro ou cinco estrelas, mas foi... Posso arriscar dizer que foi o livro da Jodie Picou que eu gostei mais. Outro que eu também nunca falei, The Truth About The Harry Cabot Affair, do Joel Dicker. Também... Não, acho que este dei cinco estrelas, penso eu. Grande livraço, vale a pena, arrisquem. Gostei muito, muito, muito. Agora, noutro registro completamente diferente, e é o único que está aqui, que é o não-ficção. Eu peço-vos que, principalmente Sara, Sarita, Sara Cristina, do canal Sara Cristina, na altura ainda não conhecias o meu canal. Vou-te deixar aqui, a ti, pronto, pessoal, o link também deste livro. Vai vir a minha opinião, porque tu vais querer encomendar este livro. Finding Me, da Michelle Knight, em termos de meninas raptadas por cabrões cebosos, esta menina foi a que, para mim, sofreu mais, infelizmente, com a história mais... Não há palavras. Esta menina é uma sobrevivente, e este livro, até eu morrer, eu não estou a exagerar, eu não vou nunca me esquecer desta menina que eu vi no Dr. Phil e que depois li o livro. Ah, este livro é muito pesado mesmo. Outro também que eu fiquei extremamente surpreendida, Memoirs of an Imaginary Friend. Eu quero isto em filme, façam o filme deste livro porque eu quero. É espetacular, é super fofi, mas dá para rir, mas ao mesmo tempo revolta-nos. Vejam, vejam, se houvesse filme, leiam este livro. Outro livrinho que eu gostei muito, mas que já não foi o mesmo impacto, porque eu já tinha visto o Phil, não é? O Room, da Emma Donahue, eu vi o Phil, li o livro, depois fui voltar a ler, a ver o Phil. Há aqui uma coisita ou outra que não bate bem com o Phil, mas ele está muito bem adaptado. Este é, sem dúvida, dos melhores livros que eu já li. Este argumento é excelente. Livros do Holocausto, tenho um, que foi o que eu gostei mais durante este ano, A Bibliotecária de Auschwitz. Ele até certa parte do livro, eu estava a gostar, não estava a adorar, mas estava a gostar. Mas depois, não posso contar porque senão fica spoiler. E lá está, eu fui surpreendida porque eu não li nada da sinopse e nunca tinha lido nada sobre ele, porque quando o linda não tinha o canal. Então, fui altamente surpreendida quando o livro dá a volta. E eu adorei, vale mesmo muito a pena. Semelhança do vídeo que eu escolhi uma autora que eu conheci aqui no Booktube, de que não gostei da escrita dela. Atenção, que eu não posso dizer que algum dia não vá ler um livro dela e que realmente fique a gostar, não é? Não quero estar aqui também a etiquetar a Colin Hoover. Aqui tenho o contrário, vou mostrar-vos uma bacana, que ela para mim é uma bacana, é da minha idade, que eu conheci graças a vocês aqui no Booktube, porque antes de aqui chegar não sabia quem ela era. E tem sido uma grande surpresa para mim, que é a Rainbow Rowell. E eu este ano li 5 livros dela e brevemente, nos próximos dias, vou fazer um vídeo só sobre a Rainbow Rowell. Portanto, aqui não me vou alongar. Eu li o Eleanor and Park, li o Attachments, Fangirl, Kindred Spirits, e há coisa de, literalmente, uma hora, no Kimboio, eu tenho uma sina que a Rainbow Rowell... Isto não é combinado. Ou se calhar é. Lembram-se, lembram-se de eu-vos ter dito numa tag que sempre que viajo, leva Rainbow Rowell comigo. E em Berlim, como estava com a Anny, com a Mónica, não deu para ler muito. Nem no avião, porque íamos sempre na galhofa. À vinda, é como já não tínhamos assunto quase umas que as outras, eu já aí li bastante. Mas depois, fui trabalhar uns dias e tal, não deu muito, mas há bocado vim de Lisboa, de comboio, e terminei a Rainbow Rowell a uma estação da minha casa. Isto às vezes há aquelas curiosidades. Portanto, ela continua a acompanhar-me nos transportes de viagens. Eu gosto disso. Portanto, não se esqueçam que daqui a uns dias vou fazer um vídeo sobre a Rainbow Rowell, que tenha algumas coisas, algumas considerações a dizer. Foram então os meus... Espero não ter... Espero... Também existe aqui algumas menções honrosas. Houve alguns que ficaram de fora. Não dá para pôr todos, mas pronto. Pessoal, digam então se... Eu sei que leram. Quase toda a gente já leu estes livros. Talvez só o da Michelle Maite, é que não. Mas digam de vossa justiça se os consideram também dos melhores de 2016. Um beijinho e boas festas e um bom ano. e agora verem-me a fazer figura de barrete e de camisola natalícia só para o ano. Tchau! 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 Tchau!